Morreu o peixe. Cadê o peixinho? Cadê? Aquele lá longe. Ai, gente, morreu o peixinho. A polícia não tá acendendo. Morreu de fome o peixinho, né? Morreu de fome. Tu viu o peixinho? Tadinho do peixinho, né? Fala que o peixinho morreu. O peixinho morreu. Vamos ver eles ali agora brincando. Olha, estão morrendo. Estão morrendo de fome. Ali tá a Ével e o Pedro brincando de peteca. Mãe, gente, vai jogar. O roda morreu. Tadinha, o roda morreu e morreu. Morreu? O peixinho que tinha e morreu.